Logistas apostam na criatividade para conquistar o consumidor nessas festas de Natal. Vale tudo para fechar o ano com um saldo positivo, desde promoções até o crédito fácil. O comércio já está pronto para receber o consumidor. Nas lojas não faltam opções para todos os gostos e bolsos. Mas o presidente do clube de diretores logistas de Santos ressalta que este ano, devido ao momento econômico, os comerciantes vão ter que fazer um pouco mais. Olha, o comerciante de um modo geral, o comércio de um modo geral não tem mágica. O que você tem que ter são produtos com qualidade, com preço, você tem que ter bastante variedade dentro da sua loja, você tem que ter um atendimento cada vez melhor. Então você tem que ter uma forma de você financiar o seu comprador da melhor maneira possível, desde que também não prejudique o seu comércio. Então é um momento assim de pensar. Proprietária de uma loja tradicional no centro da cidade, Luciana Garante, que já se planejou para essa época. A gente abasteceu a loja com produtos de todos os valores, com muita divulgação, promoções, facilitando o pagamento, para todo mundo poder garantir o presente de Natal. Enquanto a crise, ela afirma que não é a primeira vez e está confiante. Estamos otimistas, a gente já está aqui há 60 anos, então passou por várias crises e conseguimos superar todas. Então a gente acredita que com trabalho duro, a gente vai passar por essa também. Por outro lado, os consumidores estão mais apreensivos e garantem que neste Natal vão dar presentes mais em conta. Até porque eu acho que o Natal deve ser mais de confraternização, mais de interiorização do momento do que efetivamente representa o Natal, do que uma troca de presentes. Lógico que ela é bem-vinda quando o momento lhe permite, como todo dia do ano. A família já está conversando. Como a família é pequena, nós não vamos deixar de dar, mas nós vamos adequar o valor atual, a realidade atual.